Quando você não estava aqui Eu com certeza não sofri assim Cantava, sorria, bebia Me divertia, era feliz De repente você apareceu E mudou todos os passos meus Na hora eu nada pude fazer Eu tava muito apaixonado por você Desgruda de mim Vá embora E não ligue se eu vou chorar depois Quero de volta a minha liberdade Essa cidade é pequena demais Pra nós dois Desgruda de mim Vá embora Só me deixe um bom uísque e um violão Sou incapaz de trocar a boemia Por uma paixão Se acaso eu não te esquecer Se acaso eu me arrepender Vão beber outra garrafa de uísque Pensando em você Desgruda de mim Vá embora E não ligue se eu vou chorar depois Quero de volta a minha liberdade Quero de volta a minha liberdade Essa cidade é pequena demais Pra nós dois Desgruda de mim Vá embora Só me deixe um bom uísque e um violão Sou incapaz Sou incapaz de trocar a boemia Sou incapaz de trocar a boemia Por uma paixão Desgruda de mim Vá embora E não ligue se eu vou chorar depois Quero de volta a minha liberdade Essa cidade é verdade Essa cidade é pequena É pequena demais Pra nós dois Desgruda de mim Esgruda de mim Vá embora Só me deixe um bom uísque e um violão Sou incapaz de trocar a boemia Por uma paixão Tchau